O Solidariedade está questionando no Supremo Tribunal Federal trechos da resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres que criou um novo marco regulatório no transporte rodoviário interestadual de passageiros e da lei que alterou a legislação sobre estruturação do setor no país. O partido alega que as mudanças extrapolam as competências constitucionais da NTT e violam a ampla concorrência. Uma das novidades foi a determinação de critérios de viabilidade técnica, operacional e econômica antes da autorização para a empresa ingressar no mercado de transporte de passageiros. A ação direta de inconstitucionalidade está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia.